Hey there, English students! Good morning! Nesse vídeo, vamos falar sobre os artigos indefinidos e definidos como a e da. Como nas frases point to a chair e point to the table. O que são esses artigos? O que é que significam? Como é que a gente utiliza essas palavras corretamente? Quando é que a gente não utiliza artigo nenhum? Como na frase point to David. Isso é um pouco estranho para quem fala português, porque a gente costuma dizer a ponte para o David. Mas em inglês, é errado falar isso. Então, vamos lá! Vamos treinar primeiro a sua pronúncia e depois a gente entra na explicação. Point to a chair. Ponte para uma cadeira. O carteiro, no caso. Point to a chair. E aqui, point to the table. A ponte para a mesa. Point to the table. Point to the table. E aqui, point to table. Point to table. Point to table. Então, como vemos, o A significa um ou uma. Tenho aqui várias carteiras. Temos 30 ou 40. Eu digo, point to a chair. Você pode apontar para qualquer uma. Coisa básica que a gente ensina na primeira lição aqui na escola. Se quiser vir assistir uma aula, está convidado. Então, o professor vai dizer, point to a chair. Point to a chair. Aí você aponte para qualquer uma destas carteiras aqui. Point to a chair. Depois que você apontou para aquela carteira, a gente já especificou qual cadeira estamos nos referindo. Aí a gente vai utilizar the. Definimos qual a cadeira que vamos utilizar. Eu posso dizer, walk to the chair. Ok? Aponte para uma cadeira qualquer. Caminhe até a cadeira. A cadeira que você apontou anteriormente. Right? Make sense? Então, aqui eu posso dizer, point to a light. Vamos lá, vamos ver qual é? Point to a door. Qualquer uma destas portas. Tem duas portas aqui. Point to a window. Qualquer uma das janelas. Ok? Aqui eu digo, point to the table. Ponte para a mesa. Aqui só tem uma cadeira, uma mesa. Então, não tem como eu dizer uma mesa qualquer. Eu posso dizer a table. Mas, como aqui já é específico, já sabemos qual é a mesa que estamos nos referindo. Então, é o único, vamos dizer the. Does that make sense? Point to the light. Point to the door. Point to the window. Então, com todas essas palavras que nós vimos anteriormente, podemos usar tanto a quanto the. Right? Só que a não é especificado. E the, é. Aí você pergunta, David, às vezes eu vejo a, mas com o N no final. Alright? N. Isso é verdade. Isso é porque nessa palavra aqui, chair, temos um consoante. Right? A letra C. A chair. Mas se essa palavra fosse começar com vogal, a gente utilizaria N. Somente isso. Então, A ou N não muda por causa da palavra ser masculino ou feminino. Alright? Não tem nada a ver com isso. Simplesmente se a palavra começar com vogal, tem som de vogal, a gente utiliza N. Se não, utilizamos o E. É assim. Alright? Então, vamos lá. Repita comigo. Point to an apple. Point to an apple. Point to an apple. Got it? Point to a chair. Point to a chair. Point to the table. Point to the table. Very good. E aí, como mencionei, quando nos referimos a nome próprio, David, a gente não utiliza nenhum artigo. Alright? Point to David. Aponte para o David. Aponte para David. É o pé da letra. Sem o artigo. Point to David. Se tiver um mapa aqui, e eu quero que você aponte para o estado de um maranhão, eu posso dizer point to Maranhão. Referindo ao estado de Maranhão. Então, não vou usar o artigo. Agora, eu posso dizer point to the state of Maranhão. E aí, como eu estou me referindo ao estado, eu posso usar o artigo antes de estado. The state. Alright? Mas quando eu me refiro apenas a Maranhão, ou David, ou outro nome próprio, não utilizamos o artigo. Alright? Bem simples. Eu posso dizer point to me. O pronome pessoal, indicando ao David. Então, também não vou usar the. Point to yourself. Aponte para você mesmo. Então, esses artigos definidos e indefinidos, simplesmente, em inglês a gente chama de determiners, uma espécie de adjetivo, que modifica o substantivo. Alright? Nouns. Porém, os proper nouns, o nome de pessoas, lugares, etc., a gente não utiliza. Algumas exceções, só para você saber, quando for o nome, por exemplo, de um rio, é único, a gente utiliza the. Quando a gente se refere ao só, a gente diz the sun. Ok? Que é único, é específico, então tem algumas regrinhas assim, que a gente utiliza também com nomes próprios. É quando a gente se refere a uma família. Ok? The Simpson family. Alright? É um artigo que está modificando a família Simpson. Se a gente fosse dizer apenas, point to Simpson, né? Vou pular no Simpson, então a gente não utilizaria. Mas quando é família, então precisamos do artigo. É universidade, the University of California. The University of Maranhão. Então com University também, geralmente University of California, é um nome próprio, mas como estamos referindo, com um bem específico único, tem essa exceção também. Alright? Lembrar se tem alguma outra regrinha aqui, de qualquer vez que não estou lembrado, deve ter outros também. Mas se você tiver dúvidas ou perguntas, deixe um comentário abaixo, deixe o seu feedback também, como podemos fazer para melhorar esses vídeos, para te ajudar. Porque o meu objetivo é te ajudar para se tornar um Englishmate, para poder falar com o mundo. Speak with the world. Por isso que estou aqui, todos os dias, gravando esses vídeos para ajudar você a melhorar o seu inglês. Então espero que você gostou, curtiu. Se for o caso, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes para nos ajudar para ajudar outras pessoas que querem aprender inglês, para nos ajudar a divulgar esses vídeos para o maior número de pessoas que também possam se tornar um Englishmate. Alright? Também pode nos ajudar patrocinando esses vídeos pelo nosso link no Patreon, estão abaixo. No próximo vídeo vamos falar sobre prepositions, preposições, in, on, under, que acabam confundindo muitas pessoas. Pessão número 2 de minha escola. Espero te ver lá e have a great day e bye-bye.